Música Oideano Música Paldi Coideano Ele tá lá Não não eu me viro E a leva doutor botada ali agora Vamos ver o ralento aí Só tem boa igualeta aqui Aquilo passa pra lá! Vai! Aquilo passa pra lá Deixa eu descer outro boi logo Bota ela aqui no corredor Aqui ela está trancada Olha o outro, olha aí! Gostei daquele lado, hein? Perdeu aqui, Edu, vem! Mas volta já de novo! Ai, Luiz, Luiz tá com medo! Ele não se aperta! Vamos pro peito pra cá, o meu carro! A volta! 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 A vira da? Tá passando no vinha aí! Vai! Olha no vinha aí! Olha no vinha?! Cadê o outro? Ela tá com medo! O cara tá com medo de estar falando, viu? Peixinha bem mansinha. Cadê o outro? Cadê o outro? Foi lá, vi. Ó, foi-se embora.